Salve, salve rapazinha Haddad, é o NMC Peguem a Visão Saiu um som aqui no canal Arnold World The Arnold Tá ligado, né? O bagulho é meio gringo Seu sabor, o nome do som, tá ligado? Como? Vamos dar um pulsionado nesse som aqui, tá ligado? Ver como é que tá o som do amigo Se as pessoas gostar Ser na melhor forma Então vamos que vamos Vamos ver como é que tá essa brincadeira, jogador Tá sendo isso, galera Porque minha vida, ela tá um livro De histórias boas que eu vivi contigo Não me arrependo de correr perigo Valeu muito a pena não ser seu amigo Porque minha vida, ela tá um livro De histórias boas que eu vivi contigo Não me arrependo de correr perigo Valeu muito a pena não ser seu amigo Se eu leia aquele dia Pensei que você não me queria Mas era só o começo da nossa vida Você é tão formosa Pegou no meu braço Pegou no meu braço e deu um beijo E disse que não ia embora Tudo fez sentido naquele momento Fiquei tão apaixonado Que não ouvi meus batimentos Eu acho que meu coração parou Foi o instante mais perfeito Quando você me olhou E eu não precisei dizer nada Só imaginei eu e você E a nossa casa Cada pedaço do seu corpo Pertence a mim Estamos condenados Um ao outro até o fim Eu te dei a imensidão, meu amor Mas acabei sentindo muita dor Perdi meu humor Hoje só quero poder sentir seu calor Lembrar de como era o seu sabor Tá apaixonado Esse tá apaixonado Rapaziada, esse foi o som, tá ligado? Vejo o que vocês acharam, tá ligado? Se gostarem do som, vá lá no canal do amigo Vê o som lá, tá ligado? Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Tamo junto e misturado De um MC familiar Máximo respeito Tem